Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Meus irmãos e irmãs, vocês devem saber que não está tudo na paz. Nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão precisando de ajuda. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para pedir a toda a comunidade do canal que compartilhe esse vídeo, compartilhe essa vaquinha que está sendo apresentada aqui no vídeo para auxiliar os nossos irmãos e irmãs que estão precisando de ajuda numa situação de uma dificuldade que eu não consigo conceber, não consigo imaginar o que eu faria na situação de um irmão ou de uma irmã que perdeu a casa, perdeu tudo. Então, meus irmãos e irmãs, tirem um momento de oração. Eu vou realizar um processo de oração às 18 horas, diariamente, e vou fazer a doação também. E eu peço, quem puder auxiliar com esses dois processos, auxilie. A doação pode ser no valor que você puder doar, e o momento de oração que você tirar com a oração que você quiser fazer. Qual a oração que você conhecer. Então, meus irmãos e irmãs, passem esse vídeo para frente, passem essa vaquinha para frente, que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam dessa ajuda agora, da nossa ajuda. Fiquem na paz, meus irmãos, e eu conto com vocês. Como sempre contei. Axé. E aí E aí E aí E aí